A paz do Senhor! Muito bom dia! Sejam bem-vindos, bem-vindas a nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 8 de dezembro de 2021, em muitos municípios do nosso Brasil, feriado, aqui em Campinas também. Que Deus possa abençoar a nossa leitura. Lembrando que se você não mandou o seu nome para eu fazer o seu certificado de leitura, de conclusão da leitura, mande, o meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo e me mande, tá bom? Para que eu possa emitir o seu certificado e te enviar. Então hoje, dia 8 de dezembro, nós vamos ler Oséias capítulo 10, versículo 1 até Oséias 14, 9. Depois nós vamos a Judas, capítulo 1, versículo 1 até 1, 25. Depois nós vamos ao livro dos Salmos, Salmo de número 127, versículo 1 até 127, 5. E depois fecharemos com Provérbios 29, 15, 16 e 17. Que Deus possa nos abençoar nessa leitura e que o Espírito Santo possa tocar o seu coração agora em nome de Jesus. Oséias capítulo 10, versículo 1. Como Israel é próspero! Então eles dirão, não temos rei, pois não tememos o Senhor, mas ainda que tivéssemos rei, o que ele poderia fazer por nós? Proferem palavras vazias e fazem alianças que não pretendem cumprir. Por isso, disputas legais brotam em seu meio, como ervas daninhas num campo arado. Os habitantes de Samaria tremem de medo por causa do bezerro de Bet-Aven e por ele lamentam. Embora seus sacerdotes e dólatras se alegrem com o bezerro, será removida a glória de seu ídolo. Será levado para a Assíria, como presente para o grande rei de lá. Efraim será humilhado e Israel envergonhado, porque seu povo confiou neste ídolo. Samaria e seu rei serão cortados fora e ficarão à deriva, como um pedaço de madeira lançado no mar. Os santuários e dólatras de Aven, onde Israel pecou, serão destruídos. Espinhos e mato crescerão ao redor de seus altares. O povo suplicará aos montes, soterrem-nos e pedirá às colinas, caiam sobre nós. Ó Israel, desde o tempo de Gibeá só houve pecado e mais pecado. Não foi com razão que os perversos de Gibeá foram atacados? Até agora, quando me parecer melhor, eu também os atacarei. Convocarei os exércitos das nações para castigá-los por seus pecados. Israel é como bezerra treinada que pisa o trigo, como um trabalho fácil que ela gosta de fazer. Mas eu colocarei um jugo opressor sobre seu pescoço, delicado. Obrigarei Judá a arar e farei Israel lavrar o solo endurecido. Eu disse, plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido de seu coração, pois é hora de buscar o Senhor, para que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês cultivaram a maldade e juntaram uma farta colheita de pecados. Comeram o fruto das mentiras ao confiar em carros de guerra e em seus grandes exércitos. Agora, os horrores da guerra surgirão no meio do seu povo. Todas as suas fortalezas cairão, como quando Salmã destruiu Bet-Arbel. Até as mães e crianças foram despedaçadas ali. O mesmo lhe acontecerá, Bet-Arbel, por causa de sua grande maldade. Quando amanhecer o dia do juízo, o rei de Israel será totalmente destruído. Capítulo 11, versículo 1 Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas, quanto mais o chamava, mais ele se afastava de mim. Oferecia sacrifícios às imagens de Baal e queimava incenso aos ídolos. Ensinei Israel a andar, conduzindo-o pela mão. Mas ele não se deu conta de que era eu quem dele cuidava. Guiei Israel com meus laços de amor. Tirei o jugo do seu pescoço e eu mesmo me inclinei para alimentá-lo. Mas, porque meu povo não quer voltar para mim, voltará para o Egito e será obrigado a viver na Assíria. A guerra devastará suas cidades e os inimigos derrubarão suas portas. Destruirão os israelitas por causa de suas tramas, pois meu povo está decidido a me abandonar. Eles me chamam Altíssimo, mas não me honram de verdade. Como eu poderia desistir de você, Israel? Como eu poderia deixá-lo? Como eu poderia destruí-lo como Admar ou arrasá-lo como Zeboim? Meu coração está dilacerado e minha compaixão transborda. Não enviarei minha ira furiosa. Não destruirei Israel. Pois sou Deus e não um simples mortal. Sou o santo que vive entre vocês. E não virei com minha ira, pois um dia meu povo me seguirá. Eu, o Senhor, rugirei como leão. E quando eu rugir, meu povo retornará tremendo de medo. Desde o oeste. Como um bando de aves virão do Egito. Tremendo como pombas, voltarão da Assíria. Eu os trarei de volta para casa, diz o Senhor. Israel me cerca de mentiras e traições. Mas Judá ainda obedece a Deus e é fiel ao santo. Lembrando que Jesus vem da descendência dos judeus. Mas de Judá. Israel do norte, como eu disse na leitura de ontem. Eles pecaram. Eles foram... Não que os outros também não tenham pecado. Mas eles foram... Eles sumiram do mapa. Porque a Assíria os levou. Mas Judá, Israel do sul, chamado Judá, permaneceu obediente a Deus. Embora, mais tarde, eles também tenham desobedecido e tenham sido levados para o cativeiro babilônico. Capítulo 12, versículo 1. O povo de Israel se alimenta de vento. Corre atrás do vento. Leste, o dia todo. Acumula mentiras e violência. Faz acordos com a Assíria. E, ao mesmo tempo, envia azeite para comprar apoio do Egito. Mas o Senhor apresenta acusações contra Judá. E está prestes a castigar Jacó por sua conduta enganosa. E lhe retribuir por tudo o que fez. Ainda no ventre, Jacó agarrou o calcanhar de seu irmão. Quando se tornou homem, lutou com Deus. Sim, lutou com o anjo e venceu. Chorou e suplicou-lhe que o abençoasse. Ali, em Betel, encontrou Deus. E Deus falou com ele. O Senhor dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Portanto, voltem para o seu Deus. Pratiquem o amor e a justiça. E confiem nele para sempre. O povo, no entanto, se comporta como comerciantes astutos. Que usam balanças desonestas. E gostam de explorar. Israel diz. Fiquei rico. Fiz fortuna. Com meu próprio esforço. Ninguém descobriu que enganei outros. Que meu histórico é impecável. Mas eu, o Senhor, seu Deus, que os tirou do Egito, Eu os farei morar em tendas outra vez. Como fazem em feriados sagrados. Enviei meus profetas para adverti-los. Com muitas visões e parábolas. Mas os habitantes de Gileade não valem nada. Por causa de seu pecado. Em Gilgal também sacrificaram bois. Seus altares são enfileirados como montes de pedra. À beira de um campo arado. Jacó fugiu para a terra de Arã. E ali cuidou de ovelhas para obter uma esposa. Então, por meio de um profeta. O Senhor tirou do Egito os descendentes de Jacó. E por meio de um profeta. Eles foram protegidos. Mas o povo de Israel provocou o Senhor amargamente. Agora ele os sentenciará à morte. Como pagamento por seus pecados. Capítulo 13, versículo 1. Quando a tribo de Efraim falava. O povo tremia de medo. Pois essa tribo era importante em Israel. Mas pecaram ao adorar Baal. E com isso selaram sua destruição. Agora continuam a pecar ao fazer ídolos. De prata. Imagens modeladas por mãos humanas. Ofereçam-lhe sacrifício. Eles dizem. Beijem os ídolos. Em forma de bezerro. Por isso desaparecerão. Como a neblina da manhã. Como o orvalho à luz do sol. Como a palha soprada pelo vento. Como a fumaça que sai pela chaminé. Eu, o Senhor, seu Deus. Que os tirou do Egito. Eu sou o Senhor. Vocês não reconhecerão outro Deus além de mim. Pois não existe outro Salvador. Cuidem de vocês no deserto. Naquela terra seca e sedenta. Mas depois que comerem e se saciaram. Mas depois que comeram e se saciaram. Ficaram orgulhosos. E se esqueceram de mim. Agora eu os atacarei como um leão. Como um leopardo à espreita no caminho. Como uma ursa da qual roubaram os filhotes. Arrancarei seu coração. Como uma faminta leoa. Os devorarei. E como um animal selvagem. Os despedaçarei. Ó Israel. Você está prestes a ser destruído por mim. Seu único ajudador. Agora onde está seu rei? Que ele salve suas cidades. Onde estão os líderes da terra? Os reis e os príncipes que vocês exigiram de mim? Em minha ira eu lhes dei reis. E em minha fúria os tirei. A culpa de Efraim foi acumulada. E seu pecado armazenado para o castigo. O povo sentiu dores. O povo sentiu dores. Como as dores do parto. Mas é insensato como uma criança. Que não quer nascer. A hora do nascimento chegou. Mas ele fica no ventre. Devo resgatá-los da sepultura? Devo redimí-los da morte? Ó morte. Traga seus horrores. Ó sepultura. Traga suas pragas. Pois não terei compaixão deles. Efraim é o mais próspero de seus irmãos. Mas há um vento leste. Uma rajada do Senhor. Que se levantará no deserto. Suas fontes se esgotarão. E seus poços secarão. Todas as suas riquezas serão saqueadas e levadas embora. O povo de Samaria sofrerá as consequências de sua culpa. Pois ele rebelou contra seu Deus. Serão mortos pela espada inimiga. Suas crianças serão despedaçadas. E suas mulheres grávidas abertas ao meio. Capítulo 14, versículo 1. Volte, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Pois seus pecados causaram sua queda. Tragam suas confissões e voltem para o Senhor. Digam-lhe. Perdoa os nossos pecados e recebe-nos com bondade. Para que possamos oferecer-te nossos louvores. A Assíria não pode nos salvar. Nossos cavalos de guerra também não. Nunca mais diremos aos ídolos que fizemos. Vocês são nossos deuses. Somente em ti os órfãos encontrarão misericórdia. Então eu os curarei de sua infidelidade. Eu os amarei com todo o meu amor. Pois minha ira desaparecerá para sempre. Serei para Israel como o orvalho refrescante. Israel florescerá como o lírio. Lançará raízes profundas no solo. Como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão como belas oliveiras. Perfumados como os cedros do Líbano. Meu povo viverá novamente a minha sombra. Crescerá como o trigo e florescerá como a videira. Seu aroma será agradável como o dos vinhos e do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo as suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Interessante isso, né? Nós insistimos muitas vezes em buscar Deus onde não há Deus. E na verdade há um único Deus. Que é o protetor. Que é aquele que cuida de nós. Oh meu Deus, tem misericórdia, né? Versículo 9. Quem for sábio, entenda essas coisas. Quem tiver discernimento, ouça com atenção. Os caminhos do Senhor são retos. E neles andam os justos. Mas nesses mesmos caminhos, os pecadores tropeçam e caem. Misericórdia. Judas, capítulo 1. Vai lá no Novo Testamento. Judas é um livro antes do Apocalipse. Antes de 1 João, melhor dizendo, né? Judas 1, 1. Diz assim. Eu, Judas. Não é aquele, tá gente? Escravo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Escreva essa carta aos que foram chamados por Deus. Deus, o Pai, que os ama e os guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Olha só. Deus nos ama e nos guarda sob os cuidados de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Versículo 3. Amados, embora planejassem escrever-lhes com todo empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé que, de uma vez por toda, foi confiado ao povo santo. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio para serem notados. Dizem que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Olha só. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueça de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade, de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Da mesma forma, essas pessoas, afirmando ter autoridade com base em sonhos, vivem de modo imoral, desprezam a autoridade e zombam dos seres sobrenaturais. Mas nem mesmo o arcanjo Miguel se atreveu a acusar o diabo de blasfêmia. Ele disse apenas, o Senhor te repreenda. Isso aconteceu quando Miguel discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Tais indivíduos, porém, zombam de coisas que não entendem. Como criaturas irracionais, agem segundo seus instintos e, desse modo, provocam a própria destruição. Que aflição os espera? Pois eles seguem os passos de Caim, enganam outros por dinheiro como Balaão e parecem, em sua rebelião, como Korah. Quando esses indivíduos, sem o menor constrangimento, participam de suas refeições de celebração ao amor do Senhor, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra, sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. São como ondas violentas no mar, espalhando a espuma de seus atos vergonhosos. São como estrelas sem rumos, condenadas para sempre a mais profunda escuridão. Enoque, que viveu na sétima geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo Ouçam, o Senhor vem com incontáveis milhares de anjos, de santos, para julgar a todos, convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores, cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito, mas vocês, amados, e edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda glória seja àquele que é poderoso para aguardá-los de cair e levá-los com grande alegria e sem defeito à presença gloriosa. Toda glória seja àquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Volte ao Antigo Testamento, Livro dos Salmos. Antigo Testamento, Livro dos Salmos. Já está lá no Livro dos Salmos? Salmo de número 127. 127. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Interessante isso, né? Interessante. Interessante. Nós temos que cuidar, mas Deus é quem cuida. Se Ele não estiver cuidando, já era, né? É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento. Pois Deus cuida de seus amados enquanto dorme. Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o Senhor tem em sua juventude, os filhos que o homem tem em sua juventude, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Vamos fechar nossa leitura com Provérbios 29,15? Provérbios 29,15, o 16 e o 17. A criança é corrigida, ou melhor, a criança que é corrigida se torna sábia. Mas o filho indisciplinado, olha aí filharada que está lendo a Bíblia, se é que estão, envergonha a mãe. A criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha a sua mãe. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica, mas os justos verão sua queda. Discipline seus filhos, e eles darão paz ao seu espírito, e alegria a seu coração. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, esta é a palavra do Senhor, que ela possa ter falado ao seu coração. Deixe seu like, o seu joinha, e também se inscreva aqui no canal, tá bom? Fique na paz e até amanhã. Lembra de mandar o seu nome. Fique na paz e amanhã.